E a presidenta Dilma Rousseff aproveitou hoje o programa Café com a Presidenta para desejar boa sorte para os atletas brasileiros que vão disputar os Jogos Olímpicos de Londres. Ela também falou sobre os investimentos para incentivar o esporte no Brasil. Nós estamos investindo 200 milhões de reais neste ano para preparar nossas seleções e modernizar os centros de treinamento. O governo já está investindo um bilhão de reais na construção e na cobertura de mais de 2.800 quadras esportivas nas escolas públicas em todo o país. Até 2014, vamos construir 6 mil quadras e vamos cobrir outras 4 mil. Porque é na quadra da escola, nas aulas de educação física, que a maioria das crianças tem o primeiro contato com o esporte. O espetáculo que a gente vê na Olimpíada muitas vezes começou lá na escola. É o sonho de criança que se transforma na conquista de toda uma nação. Este sonho também vai ser estimulado com a realização dos Jogos Olímpicos, aqui no Brasil, em 2016, no Rio de Janeiro. Estamos investindo na estrutura do país para fazer a melhor Olimpíada da história. Eu queria deixar uma mensagem para os nossos atletas que estão lá em Londres. Eu quero dizer a eles que tenham muita determinação e muita coragem e que eles podem contar com a nossa torcida e o carinho de todos nós brasileiras e brasileiros.